Hoje é dia de variedade, também né, porque vai ter duas variedades essa semana, porque hoje é uma data muito especial, é 90 anos da minha avó. Eeeh, Melinha, Melinha, Melinha. Cara, 90 anos que minha avó vai fazer, caraca. E vai ter uma festança, sério. E eu estou muito empolgada e animada. Tomando meu cafezinho daqui a pouco, eu vou me arrumar. E é isso, gente. Bora acompanhar o dia de hoje com a gente e guardar para sempre essa recordação dos 90 anos de Melinha. Vamos lá? Então vamos lá, Isabela. Dá um recado para a Bisa, um parabéns bem bonito para ela. Parabéns, Bisa. Para você ter muita saúde, para Deus te abençoe, para Deus te cuidar e para você ficar muito forte e saudável. Tchau, Bisa. Viva, 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 viva. Agora, gente, eu vou dar uma dica para as pessoas que não têm ideia mais ou menos de o que dá para pessoas mais velhas, né, presente, né. Porque, por exemplo, minha avó, ela tem tudo. Acaba que é bem difícil de dar presente para ela. Então, eu faço o quê? Olha que legal. Ela adora comer algumas coisinhas assim, que onde ela mora, fica longe dela comprar e tal. E sempre que ela vem aqui em casa, tem umas coisas, uns produtos, que lá perto da casa dela, ela não encontra com muita facilidade. E ela ama. Então, eu preferi dar, ao invés de bolsa que ela tem, roupa que ela tem, sapato que é difícil de achar para ela, que tem que ser muito confortável. Eu compro várias coisas legais e faço, tipo, uma cesta. Como eu não achei cesta, caixa, nem nada, eu vou usar isso aqui, saco de iFood. E eu vou pedir para as meninas desenharem para dar uma customizada. A Duda vai quentar. Está bem bonito, gente. A Bisa ama desenho? Ama desenho. Ó, deixa eu mostrando, então, para vocês o que eu comprei para colocar no presente da minha avó. Ano passado, eu fiz e ficou muito legal. E ela amou, ela amou muito. Mais do que quando eu dou, sei lá, uma bolsa, uma coisa assim, tá? Só que eu vou falando os preços também. Não sai um presente, assim, muito barato, não. Sai um presente, mas ela gosta. É isso que importa. Então, vamos lá. Comprei Madeleine. Madeleine francesa mesmo. Tanto é que ele é uns R$25, tá, esse saco. Lá na França vende exatamente igual. É muito gostoso. Eu amo. A Isabela ama também. Comprei croissant. Isso aqui foi R$14,00 o saco. Comprei língua de gato. Comprei tudo no Zona Sul, tá? No mercado Zona Sul. Comprei língua de gato. Era R$25,00, mas estava na promoção com R$19,00. Tudo coisinha, acho que minha avó adora. Comprei um suquinho de uva de vidro. Comprei pequenininho, gente, porque o grandão ia ficar muito pesado e tal. Mas foi R$7,00. Eu achei bem barato, assim, esse suquinho de uva. R$6,00 e pouco. Achei bonitinho pra enfeitar a casa, né? Enfeitar a casa não, pra enfeitar a cesta, assim. E ela ama suco de uva. Comprei geleia. Minha avó ama geleia, gente. Essa geleia, ela é maravilhosa, sério. É italiana. É porque lá no Zona Sul tem muita coisa, assim, gostosa italiana. Coisas importadas. Então, eu fui lá pra comprar essas coisinhas pra ela. É muito gostosa. E ela não foi cara também. Foi R$25,00. Comprei tâmaras. Foi R$10,00. Então, aqui deu uns, sei lá, uns R$100,00, sei lá. E revelei essas fotos, porque eu acho que na casa dela não tem foto ainda das meninas. Olha que bonitinho. Então, agora, eu vou colocar naquele saco customizado pelas meninas. Personalizado pelas meninas. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, essa bisa. Olha, elas fizeram a bisa. Não, eu não fiz vídeo a bisa. A Isabela. Aí, ó, coloquei aqui. E eu vou botar as duas fotos aqui. Aí, eu pensei em botar aqui, assim. Mas eu acho que é melhor botar aqui dentro. Aí, como que vai colocar na parede? Aí, ela vai pegar e vai botar aí na parede. Olha como é que ficou. Não está lindo maravilhoso. Mas está bem personalizado. E único. Chegamos na festa. Caraca, estão me chegando. Eu nem sei se eu vim com roupa apropriada. Chegamos! Você vai chegar primeiro? Ele sempre demora, né? Está vendo, Teresinha, como é que são as coisas? Sempre chego primeiro. Chega primeiro. É isso aí. E a Lizinha? Ai, até ela está criando dor. As meninas cresceram muito. Cresceu, né? É que ela acabou de acordar a avó. Ó, eu estou sabendo que minha avó estava rebelde. A gente estava querendo fazer uma festa para ela, sabia, Teresinha? E ela estava revoltada não querendo. Por que, vó? Você não estava querendo. Eu não gosto de festa, não. Mas 90 anos, né, Marinha? Não é qualquer dia... É, vó. É 90 anos, vó. Por quê? Me fala aqui. Por que você não queria uma festa? Não, porque eu não gosto de festa. Pô, vó, mas a gente ia fazer uma parada maneira. Não, não, não. Eu gosto sempre. Gosto de festa, não. Ia dar trabalho a você? Não ia nada. Eu, Juliana e Bruno, a gente estava todos empolgados tentando fazer uma festa. É, mano. Aí ela... Eu estou até sabendo, Teresinha, que ela estava rebelde. 90 anos de pura rebeldia. Que coisa gostosa. Até o pessoal que mora perto não chegou. A gente sempre abre as festas, né? Tem um dia e vem cedo aí. É igual o que você come. Gostoso. Tô agaçada. E a outra? Vai não ficar aí da minha, não? Ó, o almoço é frango, que minha avó comprou quatro. Quem que vai vir almoçar aí, vó? Quem que vai vir almoçar aí, vó? Frango. Porra, aqui. Só a gente. Aí um frango pra cada um, Teresinha. Só... Aí vai ser o quê? Arroz. Canassinha que eu fiz. Aquela que você faz. Ô, beleza. É de cebola? Ai, que delícia. Come. Come, Duda. Ela gosta, vó. Desfile, ó. Desfile, ó. Cadê o desfile? Bora, ó. Desfile. Tá mexida pra caramba, ó. Ela tá mexida. Ó, ó. Tão pimenta, tão pimenta. Ó, o almoço já estão colocando na mesa. Sujinha, ó. Sujinha. A Sara virou sujinha. É Sara, essa. Vai pular, vai pular. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem comeu a batatinha foi quem? Quem comeu? O gato? Eu quero. Eu quero. Vai pegar o seu suvá. Eu quero. Um, um. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Você não fez de mim. Bota a roupa direito. Você não fez de mim. Calma. Pegou a boneca, ó. Aniversariante já tá comendo. Abriu a mesa. Tá com quantas? Eu vou, então, comer. Daí, aí, vó. Vou comer também. Ó, tem carne, frango, farofa e arroz. Aí, o primeiro convidado chegou. É só entrar. Aê! Os terceiros convidados a chegarem. Vocês vão dormir aqui quantos dias pra trazer isso tudo aí? Quantos dias vocês vão ficar aqui? O quê? Quantos dias vocês vão ficar aqui? Ué, a gente tá trazendo um bufê. A gente é um bufê. Opa! Um, um, um. Então, a festa tá começando agora. Vai, vai. É! Assim, assim. Vai, Eric. Vai, Henrique. Olha lá, Bela. É bomzinho lá, Bela. É só na maloca. É o contrabando, é o contramenta. O Paulo. Isso aqui é só pros VIP. Porque minha avó falou que é só pra noite. Tá quente. E a gente botou uns aqui agora só pros VIPs da casa. Minha mãe não é VIP. Minha mãe vai comer carne. Não. Você não é VIP. A gente é VIP. Ai, tá quente. Pra mim, caramba. Eu achei que eu não ia ganhar nada. A sacola era pra ser a outra. Mas minha mãe... A sacola eu posso ficar? Foi pra mim, achei. Essa aqui é mais bonita, até. Você sabe que eu guardo essas sacolas assim e eu não sei pra quê? Eu penso assim, cara, veio do outro lado do mundo. Eu também, eu também. Você sabe que tem gente que faz sabe o que com isso aqui? Passa aquele contact e vira tipo uma... É, fica legal. Ai, muito obrigada, gente. Eu já sei que tem a cumbuquinha que eu queria. Não, tá doido isso aqui, ó. Eu adoro cumbuca. Muito obrigada. Deixa eu botar tudo pra fora. Que isso? Chocolate de quê? Chocolate com biscoito. Hum, que delícia. O que que tá escrito aqui? Não sei. Alforte Mini Chocolate. Ó, você falou que eu queria um negócio pro rosto. Então eu trouxe pra você. Essa loção é com sete tipos de ácido... Oito tipos de ácido hialurônico. Sabe aquele mineral 8, 9? Sei. Tipo isso, oito vezes melhor. Que isso? Aí ele é bem hidratante, você falou que sua pele é seco. Ele é muito hidratante. Mas o que que eu... Como é que eu faço? Você tem que passar depois do sabonete líquido. E aí comprei vitamina C, que é pra ruga e hidratante também. Muito obrigada, meu Deus. Aí você tem que botar também depois do sabonete líquido. Pode usar esse tintinho também. Eu só tive que abrir pra ter certeza se era esse mesmo, tá? É, eu tô sentindo. Ela não gostou e me deu, Paulo. Não, eu abri mesmo. E esse daqui, ó, é o que você vai gostar. O quê? É, tu vai gostar. É da máquina, não abri aí. Tudo, eu acho assim. Ah, isso aqui é um bicho. Ó. Posso abrir? Pode. Olha, Isabela, quanto presente. Esse aqui é pra Duda fazer bolhas no banho. Caraca, cadê a Duda? Duda, vem cá, Duda. Que maneiro, Isabela. Isabela, tá gostando dos presentes? Eu também vou acabar com o lado. Vai, vai. Vai, vai. Doces malucos com glitter. Que maneiro. E podia gravar, hein, pro canal. Esse daqui... Um cachorro ou um gato. Um cachorro ou um gato. Que maneiro, Isabela. Aí. Esse aqui... É especial. Gente... Ah, não. Esse eu quero. Esse é pra mim. Ah, não. Isabela, eu vi um vídeo disso daí. Isso daí é maneiro. Esse é muito legal. Já vem com pilha? Cara, isso daqui canta, filha. Gente, meu Deus. Vamos já falar com a guarda do... O que vocês estão procurando? Vai. Cadê? Cadê? Cadê o dono guarda ovo? Cadê o dono guarda ovo? Caraca. Maneiro. Gente, olha o piruleto que a minha tia me deu. É lindo. Olha, o aniversário é de América e quem ganha os presentes são os netos, ó. Aí, Isabela. Não sei como tem que fazer, Isabela. Olha o que tem, Isabela. A gente não ganha mais nada nessa vida. É só esporro. Agora vocês perderam a vez, agora é deles. É, fazer o quê, né? O mistério do salgadinho. É verdade, o salgadinho? É. O que é isso, gente? Por quê? Opa, quem encomendou esse salgadinho? Foi meu tio. Mas por que? Se ele sabia que estava vindo um daqui. Eu poderia levar para casa, né? Você deu o dinheiro na mão dele? Cada um vai começar a jogar as indiretas. Paguei hoje. Não, você deu o dinheiro. 150. Mas você pegou a nota? Pegou o troco. Não, peguei. Não, estava pagando. Ah, na nota estava quanto? Eu fui encomendar. 110. A sortinha. Aí paguei. 360 salgados da barra para cá. Trouxe até duas air fries. Minha avó não comentou. Está vendo? Não tem como. É só a gente. Só a gente para comer todos esses salgados. Você não está sabendo a confusão? Você não está sabendo a confusão? Não, que confusão. Que confusão. Mildinho que encomendou salgado. Então vamos. Fala a boca. Quem vai aparecer no YouTube? Meu advogado falou para eu não falar nada. Para eu ficar quieto. Vó, por que você fez isso, vó? Mildinho, por que você encomendou salgadinho? Repete ou não? Mildinho, por que você encomendou salgadinho? Está aí, Mildinho. Está aí, Mildinho. Está aí, Mildinho. Mildinho, vem para cá. Terezinha, Mildinho. Terezinha. Fala aí de novo. Por que você encomendou salgadinho? Porque eu falei, mas pode eu trazer mais. Porque, às vezes, não vai dar. Não é melhor sobrar do que, às vezes, faltar. Só beber e levar para cá. Agora é uma enquete. Em quem vocês acreditam? A Mildinho ou a Dona Amélia? Tem um gato. É o gatinho. Qual o nome deles que vocês vão botar? O meu tio disse que aquele de branco e preto era feijão. Feijão? E o outro? Eu sei. Abra. Chupa cabra. Chupa cabra. Chupa cabra. Chupa cabra. Pergunta para a gente, Pai, Matalita, se foi o namorado dela que trouxer ela. Ih, chegou, hein? Chegou, chegou. Ih, de novo. Deixa eu ver. Olha o retrato de novo. Que irmã é essa, Lennon? Eu tinha que arrancar. Dá para o genro, mas não dá para o irmão. Que coisa feia. Agora para o marido. Diego, você quer o pudim da minha avó? Quero, irmão. Todo mundo fala bem. Agora o Diego gosta, depois que a gente foi lá. Não briga com ele, não, que ele está com o ombro ruim, hein? Ah, tadinho. Histórias muito boas de viagens, de passeios, né? É, é. Foi bom, né? Foi bom, mas não reagei mais. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Que isso, garota? Juliana acabou de passar o bastão do atrasado para Bruno. Eee, caraca, hein? Nem só de amor vive o homem, né? Oi. Oi. Está com vergonha ou eu estava dormindo? Cadê o bruxinho, né? Ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Gostou da minha piada de Tia Zona? Gostou? Vamos pensar bem de Tia Zona. Ô, Bruno, escuta só. Olha para a Thalita e vira, Thalita. O rato roeu a roupa. Você já usou muito calça rasgada, está falando? Ó, não defende não, hein? E a nova minutinha. Não é a mão da minha irmãzinha, não, hein? Aqui, a irmãzinha dele não pode... Não pode nem estar com o cabelo molhado. O cabelo não estava molhado. Não, ele deu um abraço nela e falou assim... Mas chegou agora o cabelo molhado, olha o que ele repara. Não, não sei. Vó, parabéns. Papai do Sol te abençoe, enfrenta a mente. Muita saúde, amor e muita paciência. Isso ela vai precisar. Parabéns. Muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade e paz. E o pedalo vai abrir. Vai, Thalita. Uma frase para a Amélia. Vó, parabéns. Ela segura no microfone. Parece que ela... Vó, parabéns. Que Deus te abençoe muito e que venha 100 anos. Amém. E vai virar Matusalém. Dona Amélia, parabéns. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde e te conserve no formol. Porque o pessoal é 70 anos, não é noveno? É isso aí, Melinha. E Duduca? Vai, parabéns. Vó, vó. Êêêê. Uma frase para a vovó. Vó, obrigado por tudo. Obrigado por você ter paciência quando ninguém tinha. Êêêê. Um dizeres, Amélia. Belinha, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E venho mais de 90 anos. Cacetada. Uma frase para a Bisa. Só uma palavrinha. Isso. E você, Eric? Dizeres para a Bisa. Parabéns. É o microfone. Isso. É isso. Ó, no flagra, as duas ali, ó, pegaram os chocolates, que era do vovô, que a sua mãe trouxe do Japão para o vovô. As duas estão ali escondidas comendo. Cheguei aqui no quarto, estavam botando embaixo da cama. Mentira ou verdade? Pegaram o chocolate do meu pai, do vovô, que a Juliana trouxe. Olha lá. A cara delas duas, olha lá, ó. Cheguei aqui, estava debaixo da cama comendo, vó. Olha o meu, cadê o meu? Eu já falei, ó, tem ali minhas coisas e a Bela fazendo cagada aqui, né, Eric? O bolo já está pago lá. Quanto foi o bolo, Mélia, para a gente saber? 140. Bolo de quê? Abacaxi com porco. Abacaxi, hum, adoro. É do Pipopoca? Primeira vez que... Dá esporro, mãe. Aí, Josi, vem ver. Nem eu que eu tenho, cadê? Aqui. Quem mandou você abrir? Foi a Isabela e a Mari. A Mari já rapou, tá ali, ó, ali, ó. Não, a Mari já mandou para eu comer. Ó, o seu é o azul. Melhor você esconder. Olha aqui. A vovó nem provou o chocolate que sua tia crucilado já comprou a minha. Dá esporro, mãe. Agora chegou a sua hora. Meu Deus, plegou. Maria, quem mandou você pegar? Eu não mandou para eu pegar. Ah, você quer ver? Ó, as duas têm que ser cúmplices. Não pode ficar uma culpando a outra, não. Como é que é a história, vó? Ela já escondiu, meu. Vovó escondeu o dela aqui, ó, porque as crianças... Você foi esperta, vó. Minha mãe, não. Foi essa aqui, ó. Desculpa, vó. Não tem problema, não. Desculpa. Não tem problema, não, tá? Se fosse eu criança, o pau ia atorar. Aí, graças a Deus, Josi chegou. A Duda pegou a Josi. Agora desgrudou de mim. Gente, olha que maneiro. Kelzinho, ele ganha todos os da máquina, né, Kelzinho? Quase, quase. Aí, olha quantos bichos ele trouxe. É muita coisa. Olha aqui. Caraca, isso tudo é da máquina? É da máquina. E bonitinhos. É especialista, hein? Caraca, bonitinhos, Kelzinho. Caraca, maneiro. Vai distribuir para as crianças. Caraca, os bichos bonitos. Eu achei que eram os bichos feios, porque toda hora você pega. Os bichos bonitos. A prefeitura está lá no partage. Aí eu faço o quê? No intervalo, vou na marca, tiro o bichinho, perco o dinheiro, ganho o bichinho, enfim. Quanto que é cada rodada? É dois reais. Mas chegou um dia que eu achei 100, eu tinha que eu achei 50, 40, 30. Que isso, João? Você vê? Eu tenho mais ou menos 50 bichinhos, tá? Tinha. Caraca, as crianças vão adorar. Olha quem chegou. Tch, Kelzinho. Aqui, Mari. Como é que é? Aqui, olha. Olha que bonitinho. Ah, que lindo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, o Eric. Toma aqui, Eric. Você não gosta de bicho? Aqui, gosta de papa. Agradece, Tch, Kelzinho. Obrigada. Obrigada. Ah, isso aqui é dela. Ih, caraca. O Eric tem 798. Ele é o pai dele. Ele pegou uns 70 mil e deu pra Bruno. Pegar uma máquina vaziva, botar uns mil dentro. Vai vender. Revende pra ele. Caraca, olha isso aqui que maneiro, Bruno. Olha isso aqui que irado. Abre uma mão. Ah, por que que você tá dando presente pra todo mundo, Kelzinho? Por que que ele tá dando presente pra você? Por que que você tá dando presente pra todo mundo? Criança, as crianças... Ah, eu quero! Tá com dinheiro! Tá com dinheiro! Agora responde. É papai que é ela. Isso aqui que é uma torta. Josi, você gosta de abacaxi com coco? Caraca, enorme, hein? Vó, quanto foi a torta? Tem um preço bom, né, Josi? Ó aqui. Enorme. Abacaxi com coco? Caraca, já comeram o salgado que botaram aqui. E, ó, tem torta salgada feita por quem, Mélia? Quem que fez essa torta, vó? Eu e o Tereza. Eita! Deram dois. Ó, torta salgada aí de milhões. Caraca! Torta salgada de milhões. Aê, olha que tá chegando a cereja do bolo! Ai, Bruno, é contigo mesmo. Aí, Bruno, sabe de quem é? É de vovó. Eu tô sabendo, a gente me falou. Será grande aqui? O troço é pequeno. Isso daí é noventão, noventão. Isso aí, noventão? Ah, então a vela tava aqui em cima, só que sumiu. Ó, crianças, vocês esconderam a vela? Não! Cadê a vela que tava aqui em cima do bolo? Tá aqui indo. Ali, ó. A criança grande escondeu. Ah, criança! Vai, vamos logo tirar foto. Vamos logo comer. Fogo tá ali, tá no rabo. Cadê o balão? Tá ali, tá. Ô, Lígia. Quem tem fogo aí, mano? Quem tem fogo? Tá ali, tá. No rabo. Vai, acende, Thalita. Cara, que confusão. Pra cantar um parabéns, cara. Aí, Marcelo, aí, Marcelo. Parabéns. Eu achei que era pra frente também. Vai, vai, vai. Agora, agora. Gente, quem? Olha o cabelo, olha o cabelo. Mariana, assim, ó. Com o cabelo ali. Igual a Isabela. Foi na sobrancelha dela. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos deles. E pra Melinha é tudo ou nada. Então, como é que é? É big? É big? É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. O quê? Rá, vai, ti. Bum. Melinha, Melinha, Melinha. Abençoada. A melinha será abençoada. Porque o Senhor abençoou o seu amor. A melinha será abençoada. Porque o Senhor abençoou o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Aqui, ó, Lígia. Com quem será com Maria Mole? Com quem será? Com quem será?